TVC Notícias, oferecimentos Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$ 15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Ótica Vista Preciosa, sua saúde em primeiro lugar. Bazar Opção, o melhor preço está aqui. Carcaças de carros são recolhidas em operação realizada na cidade. A tarde desta quarta-feira, uma equipe com o efetivo de mais de nove homens, entre agentes da Ultran e Postura, estiveram atuando no bairro Parque das Flores. Larabrigo Amor a Jesus promove tradicional Yaxoba. O objetivo é levantar verba para comprar o material necessário para a produção das fraldas. Isto e muito mais você confere agora. O TVC Notícias está no ar. O Laje Larabrigo Amor a Jesus promove no próximo dia 6, domingo, o tradicional Yaxoba, preparado pelo projeto Fraldão, que ajuda inúmeros idosos que chegam à instituição precisando de comida, auxílios médicos e muito amor do próximo. Fundada em 1929, o Larabrigo Amor a Jesus nasceu com o propósito de amparar moradores de rua. A instituição, assim como outras, é mantida através de doações, bazares, campanha do quilo, quadro de sócios, almoços e eventos diversos. Um desses projetos que beneficiam instituições da cidade é o Fraldão. Ele nasceu com a ideia do senhor Donato Turle, que ao longo desse tempo, com muito trabalho e muita dedicação, mantém esse projeto lindo que hoje atende a três instituições, 240 pessoas mais ou menos cadastradas de comunidades carentes. Precisamos continuar com esse projeto, precisamos que as pessoas venham até nós para fazer essa ajuda, participar junto, não só aqui, como também nos eventos. Hoje nós temos ajuda de várias pessoas, sim, seja ela da forma que for essa ajuda, ela vem como a portadora Freelog, que traz todo esse material que aqui se encontra a custo zero, para que possa ajudar também esse projeto, como tantas outras pessoas que acredito que gostariam de estar aqui participando e podendo ajudar, que é um projeto fantástico, é lindo. As mais de 20 mil fraldas confeccionadas por mês são entregues pelos próprios voluntários. Terças e quartas-feiras trabalham duas equipes distintas, terça-feira uma, quarta-feira outra. Na segunda e quinta-feira de todo mês, inclusive eu tenho até o prazer de trabalhar também, a gente fala na demanda, a entrega. Essa entrega são pessoas cadastradas, que ela já mencionou, são mais de 200 pessoas cadastradas, e elas vêm quase que na sua totalidade. Por um lado é muito bom, muito animador, muito bom de trabalhar, agora por outro é meio triste, porque cada dequeles 200 pessoas que vêm, eles têm uma história, tem uma pessoa da família que está paraplégica, está acamada, está sofrendo aquele desconforto de ter uma pessoa para manusear, para trocar. Mas por outro lado é bom, porque é a facilidade, é a caridade, é a caridade que a gente está desenvolvendo, e com prazer, e com gosto. Para atender a demanda e a necessidade de pessoas de comunidades carentes, o projeto depende exclusivamente da ajuda de voluntários. Divididos em equipe, durante a semana, eles trabalham em grande alegria. Os benefícios em ajudar ao próximo são muitos. Não é ajudar ao próximo, você chega à conclusão que você está se ajudando. Eu, quando passei a ser voluntária, que já tem 3 ou 4 anos, que eu vim do Rio, moro aqui há 6 anos, há 7 anos. A minha vida mudou da água para o vinho, eu sou outra pessoa, os valores mudaram, sabe, a minha animação mudou, olhar a vida de outra maneira, e eu sei que isso acontece com todo mundo que está aqui. Exemplo bom é uma família inteira que nós temos aqui, né? Então, a gente, você vem naquele intuito assim, eu vou ser voluntária para ajudar, mas no final, cara, você que está se ajudando. É fantástico, é fantástico. A gente já conta os dias, o astral é muito bom, todos os aniversários são comemorados aqui, fizemos uma festa de Natal linda aqui também. Então, eu recomendo a todo mundo, ao invés de ficar em casa, vendo televisão, assaltando a geladeira, vir para cá, porque isso aqui só faz a gente crescer, só faz a gente crescer. Você vê, ele pode mostrar aí a fisionomia de todo mundo, é só alegria aqui, com certeza. Você falou que trabalha com bastante animação e alegria, a gente, no final também do dia, vocês fazem um lanchinho para se confraternizar. Claro que ninguém é de ferro, no final tem que ter o comes e bebes ali, cada um traz uma coisa. Como eu te falei, até os aniversários, semana passada tivemos o aniversário da Denilza e foi muito bom. Aconselho então as pessoas a colaborarem, a participarem desse projeto também. Com certeza, você não imagina que você trabalhar, você trabalhar como voluntária já é ganhar na Mega Sena. Eu sou uma privilegiada de ter sido aceita no projeto. Para manter o projeto Fraudão, que é realizado há cinco anos, o Iacsoba Solidário. O objetivo é levantar verba para comprar o material necessário para a produção das fraldas. Esse evento é o quinto ano que acontece no Clube de Xadrez, é uma festa muito bonita. Ela é servida o Iacsoba. Para as pessoas que porventura não gostam de comer carne, tem o Iacsoba vegetariano também, que pode ir lá. Assim como tem inúmeros tipos de sobremesas lindíssimas, saborosas. E também, conclui também com um bazar, com mercadorias novas, produtos bons. E uma festa com toque cerrando, também participando nessa festa, que vale a pena aí passar um domingo alegre com a sua família, com o seu amigo. Venha, venha participar, venha contribuir, venha nos ajudar. Com certeza você vai se interessar de participar desse projeto junto com nós. Há 14 anos foi criado o projeto Fraudão, atendendo a três instituições e aproximadamente 240 pessoas de comunidades carentes cadastradas. Os mais de 50 voluntários que trabalham ficam assim, com muita alegria e animação. Todo mundo está feliz, está feliz, todo mundo quer ajudar, ajudar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis, na hora de ajudar. Mais um, mais um, todo mundo está feliz, está feliz, todo mundo quer ajudar. Os ingressos poderão ser comprados no dia do evento no próprio local. E dentre os muitos eventos que acontecem neste mês de março, dedicado à mulher, uma ação de conscientização aconteceu no Fórum da Cidade, na tarde desta quarta-feira. O tema tratado Violência Doméstica é atual e atinge ainda hoje muitos lares, destruindo o sonho de uma família realizada. E o Sistema Firjan apresentou durante a reunião realizada nesta segunda-feira, dia 24, um programa de estágio que tem como objetivo inserir, por meio de parcerias, alunos do Senai que auxiliem no processo de formação de mão de obra e ganhem com a entrada no mercado de trabalho. Mais informações você encontra através do e-mail estágio.iel.fijan.org.br A ótica vista preciosa se antecipa para a Copa. A Copa é aqui e quem ganha é você. Para já entrar no clima, a ótica vista preciosa lança uma super promoção. Raspe e ganhe. Venha até uma de nossas lojas, duas no centro, uma em Conselheiro e outra em Olaria. Faça seus óculos novos de grau ou solar. E ganhe uma raspadinha de vale desconto de até 70%. Vamos, corra! Não perca mais tempo. Vá à ótica vista preciosa e bata um bolão. Raspe e ganhe um descontão. Tudo em até 12 vezes sem juros no cartão ou em 6 vezes no crediário. Brasil! Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais e os alunos. Nós estamos certos e feitos. 0 a 10, 12. Caminhos Dourados. Uma empresa com responsabilidade social. Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol. Self-service por apenas 15 reais e 90 centavos o quilo. De domingo a domingo, inclusive feriados, das 10h30 às 15h30. Na Rua Moisés Amélio, 46 Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122 Sobrado. No Centro. Telefone 2523-7867. Restaurante Sol. Prazer em comer. Pra comprar o seu presente. A melhor opção. Pra decorar o ambiente. A melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no Bazar Opção. Bazar Opção. Preço baixo todo dia. Bazar Opção. Qualidade, economia. Bazar Opção. Menor preço, maior prazo. Opção de comprar barato. Bazar Opção. Quatro lojas na Alberto Browne. Com tudo o que você precisa. Bazar Opção. Uma nova operação foi realizada nesta tarde de quarta-feira pela Altran. O órgão esteve no bairro Parque das Flores para capturar mais carcaças que estavam abandonadas no local. Confira na reportagem. Segundo dados do DETRAN, Nova Friburgo tem mais de 100 mil veículos em circulação. O aumento do número nos últimos anos gera muitos transtornos no trânsito, como os congestionamentos. Em 10 anos, o número de carros na cidade subiu de 65.758 para 102.354, uma média de 3 mil veículos a mais por ano. Mas, por um outro lado, existem vários veículos em Nova Friburgo que não funcionam mais e, na maioria das vezes, eles são descartados em meio à natureza. E para acabar de vez com esse problema, a Secretaria Municipal de Ordem Urbana está realizando uma operação que visa remover todas essas carcaças do meio da rua e da natureza. Na tarde desta quarta-feira, uma equipe com o efetivo de mais de nove homens, entre agentes da Altran e Postura, estiveram atuando no bairro Parque das Flores para remover esses veículos que estavam assim, totalmente acabados. Segundo o gerente operacional da Altran, Carlos Alberto Baier, a operação começou já faz um tempo. Eu não posso precisar, mas já tem bastante tempo, já recolhemos muitos veículos, já aproximado a mais de quase 600 veículos, nós já recolhemos nas vias públicas, sobre a calçada, no passeio público. Porque, como você está vendo aqui, através das imagens, muita reclamação, aqui está contaminando o rio, o INEA já esteve aqui. Hoje nós estamos fazendo uma operação com a Secretaria de Ordem de Mobilidade Urbana, junto com a Postura, a Guarda Municipal e a Altran, removendo esses veículos aí. Do jeito que está, não pode mais ficar, nós temos aqui as fotos danificando as calçadas, então a gente está aqui com o proprietário, não só checando os veículos, também os alvarais, se eles têm alvarais de funcionamento, para que a gente possa dar uma solução em relação a esse quadro que a gente está vendo aqui agora. E até uma solicitação do INEA também foi enviada, né? Perfeitamente, eu estou com o processo aqui, o INEA esteve aqui, já solicitou, a Secretaria de Meio Ambiente já esteve aqui, a Postura. Então a gente está vindo agora aqui para resolver isso aqui o mais rápido possível, porque do jeito que está, não pode permanecer. A Secretaria de Obras de Conselheiros já esteve aqui várias vezes querendo fazer manutenção na rua, foi impedido por causa dos veículos aqui no meio da rua, né? A Secretaria de Vigilância Sanitária tem vindo aqui em relação a função dos veículos que contém água no seu interior, para causar dengue, então a gente está fiscalizando todos esses itens aqui neste local. Causam vários malefícios para a saúde e também para a natureza. Sim, temos informações de alguém aí também que se machucou aí com esses ferrovelhos aí, então a gente está checando tudo isso aí, conversando com os proprietários, pedindo que eles tirem esse veículo, senão nós vamos ter que remover todos eles. Segundo a proprietária do Ferro Velho, a ação está correta e ela irá cumprir todas as solicitações. É, o meu ponto de vista, eu acho que eles estão certos, tem que cumprir a gente mesmo que é morador, a gente mesmo tem que fazer a parte da gente, entendeu? Eles estão cumprindo, eles estão certos, isso é uma melhoria para a cidade, só que eu espero que a lei seja cumprida para todos, não tem de beneficiar um e prejudicar o outro. Esses veículos foram solicitados pelo INEA para ser retirados, a senhora vai retirar? Bom, até agora não tinha chegado o meu conhecimento, está chegando nesse momento. Como está chegando nesse momento, o que ocorre? Eu vou tomar as providências, estou me responsabilizando e vou tirar. Com o abandono de veículos nas ruas e calçadas, além do crescimento do mato no entorno das carcaças, os espaços públicos permanentemente ocupados serviam ainda como depósitos de lixo e até entulhos, conferindo um péssimo aspecto urbano. A gente de Altran acreditam que muitos dessas carcaças foram descartadas nas ruas friburguenses por proprietários que optaram por abandonar os veículos devido à impossibilidade financeira de consertos mecânicos. A população pode ajudar realizando denúncias pelos telefones 2526-9261 e 2526-9262 da Secretaria de Mobilidade e Ordem Urbana. E a cópia do projeto do Centro de Convenções que será construído em Conquista foi entregue ao prefeito Rogério Cabral pelas mãos do governador no Palácio Guanabara esta semana. A execução da obra conta com os recursos do Prodetur, como já informamos. Segundo nota da prefeitura, o vice-governador falou que a construção vai ajudar a cidade a receber um tipo de turismo, o de negócios e eventos. A previsão é licitar a obra entre agosto e setembro deste ano. Confira como fica o clima nesta quinta-feira em Nova Friburgo, região serrana e litoral. Nesta quinta-feira em Nova Friburgo, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Teresópolis, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Petrópolis, mínima de 15 e máxima de 23 graus. E em Rio das Ostras, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 28 graus. A ótica vista preciosa se antecipa para a Copa. A Copa é aqui e quem ganha é você. Para já entrar no clima, a ótica vista preciosa lança uma super promoção. Raspe e ganhe. Venha até uma de nossas lojas, duas no centro, uma em Conselheiro e outra em Olaria. Faça seus óculos novos de grau ou solar. E ganhe uma raspadinha de vale desconto de até 70%. Vamos, corra! Não perca mais tempo, vá à ótica vista preciosa e bata um bolão. Raspe e ganhe um descontão. Tudo em até 12 vezes sem juros no cartão ou em 6 vezes no crediário. Brasil! Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais, os alunos. Nós estamos certifitos. 10, 10, 12. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol. Self-service por apenas R$ 15,90 o quilo. De domingo a domingo, inclusive feriados, das 10h30 às 15h30. Na Rua Moisés Amélio, 46 Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122 Sobrado. No Centro. Telefone 2523-7867. Restaurante Sol. Prazer em comer. Pra comprar o seu presente. A melhor opção. Pra decorar o ambiente. A melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no Bazar Opção. Bazar Opção. Preço baixo todo dia. Bazar Opção. Qualidade, economia. Bazar Opção. Menor preço, maior prazo. Com opção de comprar barato. Bazar Opção. Quatro lojas na Alberto Brownie. Com tudo o que você precisa. O número de crematórios do país aumentou, segundo estatísticas do órgão competente. Os familiares têm procurado o local pelas vantagens que possibilitam baixo custo e a não necessidade de compra na hora da angústia de um túmulo que sai em média 12 mil reais. Fora mensalidade, anual aos cemitérios. O número de crematórios mais que dobrou em cinco anos em todo o país, segundo o Sindicato dos Crematórios e Crematórios Particulares. Apesar do crescimento, apenas 1,5% das pessoas são cremadas e 98% ainda continuam sendo sepultadas em túmulos como estes. As pessoas têm pouca informação a esse respeito, mesmo porque na nossa sociedade isso ainda é uma coisa nova. É uma tendência natural porque a gente vê que os cemitérios públicos estão saturados e fica cada vez mais difícil. Isso é uma tendência natural em outros países e isso é muito comum. Quais são as principais vantagens de se cremar? Olha, veja bem, eu acho que ele é menos traumático para a família, é um processo limpo, de alta tecnologia, ele tem um custo reduzido, por incrível que pareça ele é mais barato, mais barato cremar do que sepultar e falta de informação, mais divulgação para as pessoas saberem. E mesmo com relação à religião, as pessoas têm algumas reticências porque não têm informação adequada sobre isso. Qual o destino das cinzas depois da cerimônia? Olha, as cinzas, o destino é muito variado. As pessoas, algumas famílias, elas querem aspergir as cinzas no mar, ou jogar no rio, ou jogar no jardim, no lugar que a pessoa gostava. É porque o material, ele é completamente estéreo, não tem nenhum contaminante e é um excelente adubo. Tem pessoas que não querem nem levar as cinzas daqui, perguntam se pode jogar as cinzas pelo jardim aqui do nosso cemitério e perfeitamente, a gente até agradece porque as plantinhas vão gostar muito. Agora, se a pessoa quiser guardar as cinzas, a gente tem um espaço aqui que a gente chama de um jardim de cinzas que a pessoa contrata esse serviço para deixar essas cinzas ali guardadas. As cinzas podem ser depositadas em qualquer tipo de recipiente? Pode, pode ser guardada em qualquer tipo de recipiente, mesmo porque é um material completamente estéreo. Ele não é inerte, não tem nenhum contaminante, não tem nada. O processo libera algum tipo de odor? Não, o processo é de alta tecnologia. O forno, ele é todo controlado por computador, mas precisa da assistência de um técnico para poder acompanhar o processo. Márcio, financeiramente compensa? É muito mais barato do que sepultar, por incrível que pareça, porque as pessoas acham, só tem notícia de cremação de autoridades, de artistas, então associa isso a um custo elevado. No entanto, é mais barato do que sepultar. O ideal é que a pessoa faça em vida uma escritura pública declaratória ou então uma declaração de vontade. Esse documento tem que ser registrado em cartório e isso evita que, se a pessoa não deixar esse documento, evita que a família tenha que todos os herdeiros legais tenham que ir ao cartório para fazer esse documento. As vantagens são inúmeras para quem prefere o processo de crematório. Além de um único custo, não há taxa de manutenção dos cemitérios. A parceria entre governo estadual e municipal resultou na compra de parte do imóvel da antiga fábrica Filó, na Vila Melha. Quatro prédios da indústria pertencente à Triunfo Internacional foram adquiridos por 13 milhões de reais. No prédio será consolidado o campus da UERJ. A solenidade de transferência aconteceu nesta segunda-feira, dia 24, no Palácio Guanabara. Confira o que foi notícias no Brasil e no mundo. Ex-diretor da Petrobras, preso tinha cargo em comitê de Passadena, acima do Conselho da Estatal, revela Graça Foster. Sem teto fazem protestos por moradia nesta manhã em São Paulo. Câmara aprova marco civil da internet. Sírio escapa da morte na guerra. Foge com a família, mas morre em São Paulo. Satélite detecta 122 objetos em área de busca do avião desaparecido. Rússia anuncia início da retirada de tropas ucranianas da Crimeia. Estudantes mantém a ocupação da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina após confronto. Tribunal de Contas do Estado investiga irregularidades na compra de kits escolares em Barueri. Novas imagens vão ajudar polícia a esclarecer crime em Higienópolis. Taxa de negros mortos pela polícia de São Paulo é três vezes a de brancos, diz estudo. Exército acompanha a operação da PM na Maré, no Rio. Polícia de São Paulo prende suspeito de praticar sequestro em rodovias. Coronel volta atrás e nega ter ocultado o corpo de Rubens Paiva. Para Estados Unidos, novos mísseis da Coreia são escalada de provocações. Mulher é considerada inocente e é solta após 32 anos de prisão nos Estados Unidos. Morto após passar mal, em academia não usava anabolizantes, diz a família. E uma última notícia. Uma grande oportunidade para quem gosta de filmes. Friburguenses amantes por cultura estão proporcionando uma amostra de curtas. Ou seja, 43 filmes dos mais diversos estilos e procedências estarão exibidos neste próximo fim de semana. A exibição contempla curtas vindo de vários locais do Brasil, inclusive do mundo. A entrada é franca. O coletivo Serra Elétrica é um grupo de agentes culturais que resolveu se juntar justamente para produzir cultura em Nova Friburgo. E a gente trabalha de forma colaborativa, horizontal, onde todo mundo trabalha, todo mundo recebe, dentro dos projetos que estão envolvidos. Como se fosse uma grande rede e cada pessoa é um nó dessa rede. Em Friburgo já foram realizados vários trabalhos? Sim, em Friburgo a gente já está realizando trabalho desde 2010, onde a gente já colocou mais de 100 bandas para circular. Bandas, inclusive, de outros lugares do Brasil, não só apenas do Rio, mas do interior mesmo, de Maceió, Amazonas. Já vieram a tocar e fazem parte dessa rede. A intenção, então, é fomentar cultura ou propiciar o nascimento de novas culturas aqui em Friburgo? Acho que são as duas coisas. Até porque nós não trabalhamos só com música hoje em dia. A gente trabalha com música independente e com cultura independente. A gente tem agora, dia 29 e 30, a mostra Curta na Serra, que vai acontecer em Lumear, no Espaço Tribuna Cultural. E em parceria com o Cine Clube Lumear. A mostra é de filmes de curtas metragens. E são vários estilos, são vários blocos temáticos. Então, no sábado, no dia 29, é um dia mais adulto, com filmes mais experimentais. Tem filmes para 18 anos, enfim. E no domingo é um dia mais leve, que tem o bloco dos filmes de animação, tem os filmes mais tranquilos, mais poéticos e leves. Temos vários filmes de Friburgo, de Lumear, temos de outras cidades, como Niterói, tem até de Fortaleza. Temos um filme que veio de Portugal também, então a gente, mas a maioria mesmo da região. E quem são as pessoas que podem participar ou que queiram visitar? Qualquer um pode chegar? Qualquer um pode chegar, não tem... A gente tem essa recomendação de idade para alguns blocos e está dito lá no site, né? Quais são os blocos que tem uma recomendação para a idade, mas é livre, para quem quiser chegar é gratuito. Gratuito não, é um sorriso. Ah, é, o preço é um sorriso, tem que chegar lá com um sorriso. E a gente está recebendo quem quiser. O horário de exposição dos filmes? No sábado, a partir das 18 horas, vai ter um coquetel e o início dos filmes. E no domingo, a partir das 16 horas. Se alguém quiser buscar mais informações, vocês têm algum telefone de contato ou um e-mail? É pelo Facebook do Coletivo Serra Elétrica. Temos o site também, que é o coletivo serraeletrica.tk. E aí está tudo lá, tudo descrito, a programação completa, tudo certinho. Datas, horários, tudo certo. Então, pessoal, dia 29 e 30, lá em Lumiar, no Tribuna Livre Cultural, a gente vai estar realizando essa amostra, onde o ingresso é um sorriso, em frente ao lago de Lumiar. Só chegando lá, sabe, e venha com disposição, porque a cultura está aí. E para reforçar o convite ou ter mais informações, acesse o site da instituição coletivo serraeletrica.tk. O TVC Notícias fica por aqui. Temos um encontro marcado amanhã, 15 para as 7 da noite, na nossa próxima edição. Até lá! Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$ 15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Ótica Vista Preciosa, sua saúde em primeiro lugar. Bazar Opção, o melhor preço está aqui.